. Paulo, eu fazia você na boa. Como assim? Eu queria. Isso é assim que eu fiz. Também fazia, ficava comigo? É. Tranquilo. O que você acha? Ia ser assim direto, achei. Isso é? Isso é pior que eu. Eu vi sua entrevista falando assim Ah, você acha que eu vou chamar você de homem? Querido, eu não passei duas horas maquiando pra me chamar de homem, tá? Ai, nossa, eu quero morrer, gente. E o pior que acontece... Não é possível. Eu não olho se me chamar de o fulano. Não é comigo, não. Quando eu vou fazer uma tatuagem, eu escolho desenho na hora. Qual é a maior que você tem? A maior que eu tenho essa. Uau! É linda! Então é uma pop-up girl. Não, é uma pop-up girl em homem. É muito boa. Sim, eu tenho umas três. Não, é uma pop-up girl em homem. Muito boa. A que mais doeu, ever, foi uma que eu tenho aqui de trás da perna. É escrito daddy. Não, só daddy. É só daddy? Só daddy. Mas aqui é um dói mais. Nem que é aqui e aqui dói muito. Você não tem aqui, né? Eu tenho aqui. Aí diz aqui é um dói mais. Eu tenho aqui. Caraca. Eu sou uma menina tatuada. Menina, como foi com a Tchela? Foi maravilhoso. Foi incrível. Já tinha isso lá? Não, foi minha primeira vez. Eu pude performar dois dias. Um a convite do Diplo, no palco do Major Lazer. E depois com Sophie Tucker. No palco. Não, foi incrível. Mas é um festival mesmo diferente. No Brasil elas também tem festivais assim, tipo... Aquilo é muito fashion, muito, não é não? Sim, mas no Brasil não dá pra ir pra ficar andando no meio das pessoas. E eu gosto de andar no meio das pessoas. Não. E lá no Coachella como... Que loucura, né? Não era todo mundo que me conhecia, então eu andava no meio das pessoas. Gente, beijava todo mundo. Não é possível. Fica com meio Coachella. Com meio não, fica com Coachella inteiro. Se eu estivesse lá no Coachella eu tinha te beijado. Vambora? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.